Senhor, que jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E quando eu te ver, que Ele está cuidando Eu vou contar mais uma vez pra você entender Tá chorando tudo Se você tem Deus de cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E quando eu te ver, que Ele está cuidando Agora você para, ó Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já Nem era pra você daqui Mas Deus faria assim Esse aí me morreu E hoje eu vou dar a mão Eu vou adençoar E não chore E hoje eu vou dar a mão And��게 de cara E quando eu te ver Quando eu te ver, que Ele está cuidando E quando eu te ver, que você vai Paraná Jack Música Música Descansa 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 Esse mal não é Ele não é pra tu amor Descansa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL